No último capítulo de Jujutsu Kaiser, foi mostrado quanto tempo falta para o final dessa luta E o tempo é contado em giros do Mahoraga, faltando apenas 3 Sukuna pretende sobreviver até que o Mahoraga se adapte às técnicas de Gojo e então consiga derrotá-lo Enquanto Gojo pretende fulminar Sukuna neste pequeno espaço de tempo E agora no capítulo 232 de Jujutsu Kaiser, nós teremos um pequeno vislumbre do que vai acontecer agora E eu tenho certeza que você quer saber tudo isso, então sem mais enrolação, deixa aí o seu likezão E se você for novo por aqui, se inscreve no canal e bora para o vídeo O capítulo começa com a roda de Mahoraga, girando a segunda volta Faltam apenas mais duas voltas para que Mahoraga se adapte completamente ao infinito de Gojo Todos gritam para Gojo se apressar E logo no começo do capítulo, já temos o comentário do editor E ele diz, sem parar a contagem do destino Voltando para a luta, Gojo então ataca envolvendo a sua mão utilizando o azul E em seguida, ele cria orbes azuis ao redor de Sukuna E se movem destruindo tudo ao seu redor Gojo então se move para o ponto seco de Sukuna e lhe acerta um belo chute Em sequência, o lembre do Mahoraga gira pela terceira vez Faltando apenas um giro para que ele se adapte completamente E Uji pergunta como é que a roda se adapta a uma técnica Ela se adapta depois de um tempo ou depois que dois ataques são realizados Kuzakabe diz que Gojo está usando apenas o azul Kuzakabe diz que até o momento, Gojo utilizou apenas o azul E Kashimo responde, dizendo que qualquer opção pode ser possível Gojo planeja pegar Sukuna de surpresa Dando-lhe a impressão de que ele só usará azul Mas de repente, ele ataca a queima roupa com a técnica amaldiçoada reversa vermelho Mas o vermelho de Gojo não causou muito dano Porque Sukuna usou a amplificação de domínio bem a tempo Mas ele não conseguiu neutralizar totalmente o vermelho Porque é o ilimitado aprimorado Sukuna provoca Gojo dizendo Sendo desleixado e hesitante porque seus movimentos foram lidos Porém Sukuna é atingido pelo vermelho de Gojo Que foi disparado anteriormente Ele deu uma volta no prédio Então voltou e acertou Sukuna por trás E agora, uma técnica há muito tempo esquecida Está fazendo seu retorno em Jujutsu Kaisen Satoru Gojo atinge Sukuna instantaneamente com o Kokusei Fazendo os olhos de Sukuna ficarem brancos O que indica que Sukuna perdeu a consciência Mesmo que tenha sido momentaneamente Sukuna aparece nocauteado e a roda de Mahoraga cai de sua cabeça Mas de repente ela completa sua última volta e Gojo é preso nas sombras E Uta e Uti gritam Sensei! Mahoraga reaparece nas sombras e então ele corta Gojo Fim do capítulo Sem pausa na próxima semana E galera, que capítulo sensacional E está mais do que confirmado Sem usar as 10 sombras Sukuna não teria nenhuma chance contra Satoru Gojo O feiticeiro mais poderoso que já existiu no universo de Jujutsu Kaisen E se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o seu likezão E se você falou por aqui Se inscreve no canal Para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus